Fala, pessoal! Beleza? Oi, mamotinhas lindas! Começando aqui hoje mais um episódio da Terra Encantada 2, galera! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso mais novo vídeo com Liliquinha! E suas asinhas abatedoras aqui do lado da Lilica vai sair voando qualquer hora. Acho que ela vai ser a primeira galinha voadora. Ela vai. A Lilica voa. Fuga das galinhas é mentira. Não foi as primeiras galinhas voadoras. A primeira vai ser a Lilica. Não é, Liliquinha? De tanto que você bate suas asinhas. Daqui a pouco vai cair as asinhas zozinhas. Sei, tadinho. Não cai não, hein? Não, Liliquinha, não. Mas, bom, gente. Então, começando o vídeo aqui. E antes, como sempre, alguns recadozinhos, tá bom, gente? Primeiro deles... Sim, as marmotas esqueceu de colocar lã no episódio passado, gente. Ai, nós é duas marmotas. Marmota 1, marmota 2. Vocês escolhem quem quer 1 e quem quer 2 aí. Gente, desculpa de verdade. A gente esqueceu completamente. Também a gente ficou ali tão compenetrado fazendo a casinha e tal, a estufa. A gente acabou esquecendo. Então, esse episódio aqui a gente vai colocar 10 lãs, não só 5, tá bom, gente? Pra compensar, né? Nada mais justo. Segunda coisa, galera, bem rapidinho. É que esse episódio, como vocês podem ver, ele tá indo num horário um pouco diferente, tá? Ele tá indo num horário das 5 e meia, não no horário do meio-dia. No horário do meio-dia, caso você não tenha visto, saiu um vídeo de Ark que tá... Gente, tá sensacional aquele vídeo, tá? Tá sensacional. Sim, é triste. É triste, mas tá sensacional. Hashtag luto. Então, pulem lá pra vocês entenderem o que aconteceu, porque foi bem legal. Mas vamos aqui começar, gente. Esse episódio num horário um pouquinho diferentoso aqui. A gente quer voltar pras magias hoje, galera. A gente quer voltar pras magias tudo hoje. Tá mais do que na hora de a gente se fortalecer de novo mais um pouco. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Venham com a gente, porque a gente vai ficar fortão de novo. Né, amor? Com certeza, eu quero... Nossa, eu quero ficar fortão. Eu quero ficar... Não, tá não. Ele vai ficar fortão. Gente, então vamos lá. Antes de começar o episódio, só lembrando, deixa aquele like marmota maravilhoso seu aí embaixo. Vamos pegar nossa meta dos 650 likes, galera. Com 650 likes, no próximo vídeo a gente coloca mais lã, como a gente já tinha falado. A gente não vai colocar nesse, porque a gente já vai colocar 10. Mas... Eu também. No próximo vídeo, se a gente pegar 650 likes no primeiro dia, a gente coloca 8 lãs. Belezinha, gente? Então vamos lá. Se você gostou, se você quer nos apoiar, deixa aquele like marmota lindo, maravilhoso aí embaixo. Se arrumem bem na cadeira. Também, se você quer aparecer mais rápido no tempo, também deixe seu like. É verdade, é verdade. Então se arrume na cadeira, fique com uma postura correta para não ter dor nas costas no futuro. E venham com a gente. Gente, só aproveitando para mostrar, olha como está ficando a decoração externa aqui da nossa estufazinha. Gente, na moral. Estufazinha, bonitinha. Ela está tão linda. Fofinha. Não, ficou bom, gente. Ficou. Está aqui umas vines ali, tá? Eu tentei pôr a vine no vidro, mas ela não deixa pôr. Mas ela cresce no vidro. Então isso é legal e tal. Aqui o Momó vai fazer um negocinho, uma plantaçãozinha. Depois a gente tem que pôr, sabe o que? Uma linha. Aqui, ó. Para não deixar a vine crescer muito mais, porque senão você não consegue pôr a plantinha. Ah, é verdade. Né? A gente está com uma linha ali e tal. Mas aqui dentro está... Muito bem, obrigado. Está super bonitinho. E aqui já está funcionando por completo o nosso sistema. Uh, faltou uma tábua aqui para fechar. Mas está funcionando por completo o nosso sistema. Está bem legal. Mas, amor, vamos para o que interessa no momento. Vamos, Momózinha. É, galera, a gente está aqui, muito bem, obrigado, nas nossas magias. Mas, mas, está na hora de a gente avançar mais um pouco, né? Está na hora de a gente avançar mais um pouco, porque faz um tempinho que a gente não avança. Mas, honestamente, eu até tenho avançado ok, vai, bem no Eros Mágica. Mas eu ainda estou nível 22, galera. E eu quero voltar a mexer no Eros Mágica quando eu estiver lá pelo nível 24 ou 26. Que eu já ganhei alguns pontos verdes. Né, amor? Então, hoje nós vamos mexer aqui para o lado esquerdo do nosso altar. Nós vamos mexer mais um pouco no nosso querido e perigoso Towncraft, galera. A primeira coisa, eu vou terminar esse altar aqui, tá? Porque eu, muitos oreudos... Até hoje eu não terminei. Na verdade, não vou nem terminar, porque eu não quero colocar nesse padrão aqui. Eu quero colocar dois e dois de cada lado. Mas, como eu ainda não fiz o suficiente de pedestal arcano, vai ficar assim por enquanto, que já é utilizável. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o formato final, digamos, do pedestal arcano, né? Da nossa... Como eu posso chamar isso daqui? Nosso altar arcano. Tirando que depois eu vou trocar, vou colocar dois de cada lado. Então, esse que está aqui, ele vai ficar um aqui, um aqui. E ali é o mesmo padrão, né? Esse do meio vai ficar vazio. Mas, por enquanto, vai ficar assim, gente. Mas, o que eu quero fazer hoje, galera? Hoje, eu quero mexer mais um pouquinho com as varinhas. Eu quero fazer varinhas mais fortes pra gente. Pra gente conseguir, não só ter mais vis, né? Nas nossas varinhas, o que é sempre muito importante. Mas, pra gente conseguir ter varinhas mais fortes e com ataques diferentes, galera. E eu quero também começar a mexer um piquinho. Um piquinho de tico. Na parte de destilaria, galera. Que é pra você conseguir fazer itens ali. Destilaria, né? Descente, lá? Descente? É, exatamente. Pra gente poder fazer as coisas legaizonas. Quer ver, galera? Eu vou mostrar aqui, ó. Algumas coisas que dá pra fazer com... Onde que é? É aqui? Não. Onde que é? Aqui. Que dá pra fazer, ó. Isso aqui a gente vai precisar fazer lá na infusão, né? Dá pra fazer esse monte de coisa legal. Uma das coisas que eu quero aqui, uma das penispais que eu quero é esse machado da corrente, galera. Pra quem não sabe, esse machado da corrente, ele funciona o seguinte. Você dá uma machadada, né? Na árvore. Você acerta o primeiro bloco dela aqui embaixo. Mas ele não minera esse bloco. Ele vai minerar o primeiro lá em cima, o do topo da árvore. Então, pra minerar a árvore de carvalho, de pinheiro, na verdade, que são aquelas árvores gigantes, meu, isso aqui é uma mão na roda. Pra minerar aquelas árvores também de... Como que é o nome da árvore do Towncraft, amor? Aquela grandona? Greatwood. Gente, isso aqui é uma mão na roda, tá? Então vai ser importantíssimo pra gente. E é o primeiro item que eu quero fazer. Não sei se vou fazer hoje ainda, porque hoje eu quero mexer na parte da destilaria. Mas é um dos primeiros itens que eu quero fazer aqui depois que a gente tiver destilado. Mas, mas, pra hoje nós vamos mexer nessa parte aqui. Fazer as nossas coisinhas de destilaria. Pra fazer aqui, galera, a gente vai precisar de várias coisas, tá? Não é exatamente um processo simples. Não é difícil, nada das coisas são difíceis de fazer. Mas são várias coisinhas que a gente precisa fazer. Pra gente poder fazer, a gente tem que fazer essas coisas aqui. A gente tem que fazer a fornalha alquímica, tá? A gente tem que fazer filtro de fluxo. A gente tem que fazer o alambique arcano. Que, na verdade, o ideal é você fazer uns 5 desse aqui. Eu ia fazer 5 aqui, não ia fazer coisa de magia, não. Tô te sacando, irmão. Tô te sacando. Shhh! Conta o meu segredo, mãe. Não conta o meu segredo. Gente, o ideal é fazer uns 5 desse aqui. Mas, enfim, a gente vê mais pra frente. Esse é o Chemical Construct. Aqui também a gente tem que fazer ele. Tá? Muito bonitinho. Muito bem. Obrigado. E aqui ele fala todas as coisinhas que a gente vai precisar. Mas os mais importantes no início são a fornalha e o alambique, tá bom, gente? Então, a gente vai lá. Primeira coisa aqui. Não sei porque eu fechei. A gente tem que fazer um crisol. Pra quem não sabe, pra fazer o crisol, você basta colocar um caldeirão do Minecraft padrão no chão, tá? Vem com a sua varinha. Clicar com o botão direito. Ele vira um crisol. Ele vai gastar alguma coisinha ali. Honestamente, eu não lembro o que. Mas ele gasta um pouquinho de cada coisa ali. Vamos até ver pra mostrar pros marmatinhas, vai. O que ele vai gastar. Ele vai gastar. Ele não gastou nada, na verdade. Eu acho que nem fala aqui, ó. Ele só faz. Perfeito. Nós temos aqui o nosso crisol. Agora eu pego ele e venho aqui pra mesa arcana. E aqui, galera, a gente tem que começar a fazer as coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente vai usar, é a pedra arcana, tá? Por quê? Porque... Ah, porque eu não pus a minha varinha ali. É a pedra arcana. O bloco de pedra arcana. Eu vou fazer só nove, porque é mais do que o suficiente e eu não quero gastar muito das minhas... Sério que não... Nossa, velho, que errado. Na mesa arcana não funciona você dar aquele clique com o item em cima pra vir tudo? Sacanagem isso aí, mano. Ô, louco. Então eu vou fazer aqui assim. Aqui. A gente faz assim. E um forninho. Amor, você tem cabostone aí com você? Não. Sério que não? Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu trouxe stone, mas não lembrei de trazer cabostone. Ah, claro que eu lembrei. Lembrou? Claro, tem na minha mochilinha. Lembrou de todas as coisas? Tem na minha mochilinha, minha mochilinha mágica. Ah, mochilinha. O que foi? Você tá tirando minha mochilinha aí? Tá tirando minha mochilinha. Tá tirando minha mochilinha. Opa, não. É aqui. É aqui. A gente coloca aqui e a gente faz a nossa fornalha alquímica, tá? Cara, tá gastando fogo. Fogo é o que eu menos tenho aqui na minha coisinha. Tudo bem, ainda dá. Beleza, fizemos o primeiro item, galera. Nossa fornalha alquímica. Isso daqui vai ficar aqui dentro, tá bom, gente? Essa parte de alquimia eu vou deixar aqui dentro. Eu vou deixar onde, amor? Onde eu posso deixar? Que parede? Ah, deixa nada... Não, não sei. Deixa nada... Não, não sei, amor. O que tá fazendo? Tô brincando aqui. Não é pra brincar aí. É pra me ajudar aqui nas decisões difíceis da vida. Ah, beleza. Tá. Onde? Aqui? Pode ser. Pode ser? Pode. Pode ser alguma coisa, eu monto. Feito isso, galera. A gente vai precisar colocar alguns alambiques aqui em cima, tá? Essa aqui é a interface. O que ela vai fazer aqui? Ela, basicamente, vai desconstruir o item que eu jogar ali e vai me dar o número de essências, né? Que ele corresponde. Por exemplo, se eu colocar uma pedra aqui, ela vai destruir essa pedra e vai me dar dois terras, tá? Porque é um que uma pedra corresponde. Só que esses dois terras, eles vão ficar aqui. Se eu não tiver o alambique, eu não vou conseguir fazer nada com essa essência. O alambique, ele basicamente é o lugarzinho que vai pegar essa essência e vai me permitir que eu jogue ela pra dentro de um jarro, gente. Pra eu poder transportar ela pros lugares e usar. Então, vamos lá fazer o nosso alambique. Aliás, deixa eu primeiro ver a receita, porque eu já esqueci. O alambique a gente vai precisar. Ah, o alambique a gente precisa desse filtro de fluxo, que é feito com tábua de silverwood e dois ouros. Eu vou fazer alguns aqui, tá? Eu vou por um, dois, um, dois, tá? Três, quatro, vou por quatro aqui e, por favor, madeira de silverwood. A madeira de silverwood é muito bonita. Cadê? Quer ver? Deixa eu pôr uma aqui no chão pra você ver. Ela é muito bonita. Olha isso! Olha isso, velho! Total Sensations! Mano, Total Sensations! Galera, dá super pra fazer construção com isso. Mas é que ela é meio... Não é que ela é rara, né? Ah, aí não é, né? Como a gente pegou uma árvore, na verdade, tem bastante. Acho que tem mais de um pack lá. Eu tinha cinco aqui, mas um pack lá em casa, porque a gente destruiu algumas aqui. Ela não é muito rara não, meu amor. Eu acho que a gente teve mais dificuldade pra achar de greatwood do que de silverwood. É que greatwood, ela fica na Magic Forest, então aí tem bastante. Pronto, fiz oito. Com oito, eu teoricamente consigo fazer meus cinco alambiques. Cada um vai um, é? E sobra ainda pra fazer umas coisinhas que precisa fazer depois. Então, vamos lá. O alambique agora eu preciso do quê? Ferro, faço tipo um V invertido de ferro, um ouro, um negócio e um balde. Tá bom. Eu quero fazer cinco, então eu vou pôr um, dois, três, quatro, cinco baldes. Não vou ter ferro suficiente pra fazer cinco nesse momento. Vou ter ferro suficiente pra fazer quatro. Eu não tenho uma oferta, mas tem cozinhada lá na casa que eu deixei, se você puder pegar. Eu pego. Então, por enquanto, vamos fazer assim. Faço esse grande esforço. Obrigado, amor. Mas ele vai gastar cinco de era e cinco de água. É a minha varinha era. Eu tenho bastante água, eu tô só com vinte e cinco. Vamos ver quantos eu vou conseguir fazer aqui antes de eu ficar sem água. Eu ainda tenho, ainda tenho bastante. Eu ainda tenho cinco, dá pra fazer justamente mais um. Sensação da vida, gente. Sensação da vida. Então, ó, galera. Agora o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca aqui assim, ó. Ele vai se ligar, tá? É bem facinho de fazer. Bem de buenas. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Então a gente pode pôr mais um. Ah! Não tem altura suficiente! Aqui não tem aí dentro? Não, só tem quatro de altura. Quer dizer, tem cinco de altura certinho, mas como o negócio fica aqui, eu vou ter que colocar o negócio no chão enterrado, amor. Ai, que feio. Eu tenho que arrumar isso aí, hein? Não dá pra arrumar. Só que a altura é a altura dele. Não, não, arrumar a coisa aqui. Aumentar onde é a altura no nosso... Não acho que vai ficar legal. Eu prefiro, prefiro, prefiro enterrar ele no chão, viu, honestamente. Tem certeza? Tira, prefiro, prefiro. Deixa eu ver isso aí, se eu concordo. Tiro e tiro. Daí, ó, eu venho aqui, ó. É. Quer ver, ó. Só vai ser difícil de acessar ele, vou ter que dar um jeitinho de acessar ele, mas eu prefiro colocar ele aqui, ó. Ah, não fica tão ruim. Não fica ruim. Só, só, deixa eu ver como que eu acessaria ele. É, aliás, não dá pra eu acessar ele daqui, né? Então eu vou ter que... É, realmente, mas a gente vai ter que... A gente vai ter que dar umas improvisadas aqui. Sim, imagina. A gente vai ter que dar umas improvisadas aqui. Tá, tudo bem. Colocamos aqui, mas por enquanto, galera, o importante é isso daqui. O importante é estar funcionando e fazer as coisas. E por que eu digo 5, galera? Porque o máximo de elementos que um item pode ter é 5. Eu acho que aqui no nosso caso, por a gente ter alguns mods, eu acho que tem alguns itens que tem até mais de 5, viu? Eu não sei, deixa eu ver. Esse aqui tem 3, qual que é o item? Esse aqui, ó, 1, 2, 3, esse aqui tem 5, certinho. Que é o focus da varinha, ele tem 5. É, realmente eu não achei nada com mais de 5 aqui por enquanto, que eu achei máximo mesmo o focus da varinha que tem 5. E o que acontece? Cada um desses daqui vai guardar uma coisa, tá? Então a varinha, ela vai ficar... Ela tem fogo, vitro... Não sei o que a varinha é o nome. Ela tem... Nossa, eu não lembro o nome dos negócios não, né? Que coisa. Eu realmente achei que... Aquele que é o mamão segurando um negócio assim... Ai, né? Potência. 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 E também tem... Terra lá. Terra não, é... Pedra. Enfim. Vocês entenderam, né, galera? Vocês entenderam essas coisas tudo. Vai ficar cada um um, tá? Esse aqui vai ficar o fogo, esse aqui vai ficar o vitro, esse aqui vai ficar a potência, esse aqui... Então é cada um fica um. Se por um acaso eu não tiver o suficiente, um dos negócios ele não vai puxar, uma das essências ele não vai puxar, tá bom, gente? Então aqui eu vou ter que fazer assim, ó. Vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Pra gente poder acessar. Depois eu arrumo ali aqui, eu vou deixar como se fosse mais baixadinho. Quer ver? É gerado isso aqui, né? Podia ser tela três. É, podia, né? Mas a vida não é como a gente quer, né, mãe? A vida não é como a gente quer. Ah, não ficou tão feio. Não ficou, não ficou. Eu sou um design natural. Ah, aham. É. Esse sou eu. Tá danizada em mim, mãe? Eu não. Acho muito bom. Estou danizada com você, mamãe. Mamãe, estou danizada com você, mamãe. Xaropa. Então, gente. Aqui, esse negócio legal desse forninho aqui é que ele funciona com qualquer combustível, tá? Inclusive com os combustíveis padrão de Minecraft, como por um grande exemplo, o nosso querido carvão. Mamãe, você tem carvão aí com você? Não, você não pediu carvão, você pediu ferro, ô, demônio. Ah, mas é que eu vou fazer assim. É difícil, meu menino. É complicado. Vou lá, não faço todo o meu esforço pra ir lá pegar as coisas. Aí fala, você não pegou isso? Mas você não pediu. Eu te vi, meu amor. Mas eu não falei se você não pegou. Sou mãe de Ná, não sou a sua mãesinha. Sou mãe de Ná. Foi uma pergunta, mãe. Foi uma pergunta. Você não tem carvão aí com você, amor? É só responder não. Eu tenho. Não precisava desse teatro seu aí, não, tá? Precisava, porque você é bobão. Não precisava desse teatro seu aí. Então, galera, aqui a gente vai quebrar algum item. Deixa eu ver que item eu posso quebrar aqui pra colocar aqui como exemplo. A terra é paia. Ferro, ferro, ferro. Aliás, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Pra eu não quebrar itens à toa, eu vou vir aqui. Vou liberar o machadão, tá? O machado da corrente. E vou fazer a coisa dele aqui. Pra eu ver o que ele pede. Amor, desculpa. Vou perder essas suas notinhas aqui que você tava fazendo. O que é preciso? Uh, tá bom. Nós temos instrumentium. Nós temos água, que é água. E nós temos motos. Interessante. Bom, o motos e o instrumentium já deu pra gente ver qual que é o igual ali, né, galera? Que é o ordo. Então, a gente vai tentar ligar eles por ordo. Eu tô com ordo aqui e eu tô com ordo aqui. Por que que eu tenho ordo que é fácil de conseguir? Deixa eu ver. Eu vou... Precisa de bastante, bastante. Carvão, posso fazer aqui. Ah, mãe, faz alguns aí. Não precisa de bastante, bastante, não. Traz um pack só e já tá bom. Um pack é oito, no caso. Ele já tá bom. Sério? Sim. Ah, que miséria. Tá bom. Então, gente, então, de volta aqui já com os materiais, com a pesquisa feita. Foi até que fácil, foi muito difícil, depois que eu entendi. Com os materiais. Gente, eu aproveitei e fiz uma coisinha aqui pra testar se ia dar certo, mas como já tava feito, já tava feito. E é. É uma coisa que eu já deveria ter feito faz muito tempo, na verdade, mas eu ainda não tinha feito. O que é isso daqui, galera? O óculos da descoberta, tá? O que que esse óculos da descoberta faz? É, tá muito estiloso esse óculos. Eu tô muito estiloso, né? Ele é basicamente aquele nosso negocinho lá, cujo nome eu esqueci, que a gente ficava usando o talmômetro, né? Uhum. Ele é basicamente o talmômetro pendurado na sua cara, tá? Você faz ele com dois talmômetros, alguns coros e tal, aqui no negocinho, usa água, tanto que eu já não estou mais usando a minha varinha, porque ela está sem, eu estou usando a varinha da Momô. É, como eu? Ah, que bonito. Pois é. Momô, é colaboração, tá? Nós somos um casal pra colaborar um com o outro nas magias loucas. Sei, 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 sei. É, ainda bem que sabe. E aqui eu estava fazendo o teste, galera. Eu descobri, eu abri lá o meu machadão que eu quero fazer. Não vou fazer ele hoje, tá bom, gente? Mas é o que eu quero fazer, que é o machado da corrente. E aqui ele fala, ó, a gente precisa de água e árbor como as essências, tá? E eu estava dando uma pesquisada e eu vi que uma coisinha que tem tanto água quanto árbor, pra gente ser um pouco mais eficiente, é a varinha do Minecraft. Varinha de pescar, varinha de pescar normal. Não tem varinha no Minecraft, ainda não é mágico. Não é Harry Potter. Ai, mas eu só... Que? Você é chata. Daí, o que você faz, Momô? Por favor, coloque uma varinha aqui. Onde é que eu coloco? Lá ali no negócio. Uma varinha. Colocou. Onde eu coloco a varinha? No de cima. É como se fosse uma fornalhazinha. Ah, agora que eu vi. É. E no de baixo a gente coloca aqui, ó, um carvão, pode ser. A hora que ele encher isso daqui, ele vai, pum, destruir. Coloca outra varinha. Põe outra. Ele vai, pum, destruir. O problema é que cada varinha... Põe outra, por favor, Momô. Cada varinha tem um de aqua e dois de árvore. A gente precisa mais aqua do que árvore, na verdade. Então a gente teve que fazer 15 varinhas. Porque eu já tinha, eu destruí a minha mesmo. Então a gente teve que fazer 15 varas de pescado no Minecraft. Galera, vocês podem ver que tá enchendo aqui, ó. E ele já tá sumindo. Por que que ele tá sumindo? Porque ele já tá indo pros nossos alambiques, ó. Como vocês podem ver, já está enchendo os nossos alambiques. Então você quer fazer pinga de varinha de pescado, eu tô sabendo, Momô. Mamã. Ok. Já entendemos a piada. Ah. Ele vai enchendo, galera. E por que que eu tive que fazer esse óculos aqui, gente? Porque é basicamente só com ele que você consegue enxergar a quantidade de essência que tem dentro de cada alambique, tá? Com a nossa queridinha... Nosso queridinho talmômetro, você não consegue. Você pesquisa isso daqui, eu pesquisei inclusive, mas você não vê quanto de essência tem dentro. Ih, Momô, acabou. Ótimo. Doas varinhas todas. Não, tá ótimo. Deixa eu ver quanto de água deu. Deu 15. Deu 16. Certinho. Tá ótimo. Não, 17. Ah, já deu, já passou, já tá ótimo. Eu fiz tudo o que a gente tinha de linha. Tá bom, viu? Só pode avisar. Ótimo, tá bom. Agora a gente tem as essências refinadas aqui, galera. E é isso que eu vou querer ficar fazendo. Mas isso aqui é um trabalho off record, tá? Porque a gente vai ficar destilando as coisas aqui, queimando as coisas aqui e fazendo um estoque. E como é que funciona agora pra tirar daqui? Pra tirar daqui a gente tem dois métodos, tá? Como é que é? Como é que é? É, eu sou o louro, sou o louro, deixa eu sério. E é, tem essa música, né? Como é que saca pra mim? E daí a gente tem que fazer aqui, ó. Tem dois métodos, galera. O primeiro é os jarros. Como vocês podem ver, eu já fiz dois aqui e já testei. Dá super certo. E também tem o método de ser um caninho lá, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu vou fazer aqui uns jarros. Beleza, fiz. Mamã, pode pegar sua varinha dali, que não nos tem mais utilidade. Então a gente pode fazer o que, galera? Na realidade, o jarro vai ser sempre essencial, tá? Ele vai ser sempre necessário. Mas a gente pode vir aqui e clicar com o botão direito. Ele vai pegar, ó. Tá vendo? Peguei. Ele vai pegar. Tá aqui, ó. Uma jarra de essência com 32 árboles. Beleza? Ou você pode fazer esse negócio aqui, que é o... Cadê? Por favor. Aqui, que é o tubo de essência. Que ele vai fazer um tubinho, né? Como se fosse um cano do Thermodynamics, sei lá. Que vai transportar a essência daqui dos nossos alambiques. E você pode pôr um jarro logo abaixo e ele vai ficar enchendo. Qual que é a vantagem desse segundo método? Você não vai perder um jarro, digamos, entre aspas, à toa, né? Porque eu enchi o jarro ali e tal. Eu tenho que ficar vindo aqui e clicar. E você pode automar mais o processo, né? Eu posso largar as coisas queimando aqui. Deixar os jarros já colocados aqui. É só vir aqui, ó. Clico do lado, ó. Coloco o jarro. Coloco um caninho saindo daqui. Que esse caninho já vai se ligar automaticamente. A gente desjarra. E sempre que isso aqui encher, ele já vai jogar pro meu jarrinho. Então, ele meio que automa o processo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é a coisa exatamente mais barata de se fazer também, né, galera? Ele dá apenas oito. Tudo bem que seria mais do que a gente precisa, mas apenas oito. Cinco de água, cinco de ouro. Dovai uma pepita de ouro, um vidro, dois ferros e um pouco de mercúrio, tá? Pra fazer mercúrio, a gente precisa assar. Se é assim que eu posso falar, a gente precisa passar no forninho. Essa belezinha aqui, gente, ó. Esse minério aqui, que é o... Opa, a volta é o cinábrio, tá? Você passar o cinábrio do Towncraft, ele vira mercúrio, tá bom, gente? Então, não é difícil, mas é o que a gente tem que fazer. E aqui a gente vai ficar pegando árbor e água pra gente conseguir fazer depois o nosso machado da String, que vai ser um machadão legal, que eu bastante quero. E daí, como que vai funcionar, gente? Só terminando aqui, que eu vou fazer isso no próximo episódio, mas você basicamente vem e coloca esses jarros aqui perto, tá? Do nosso altar aqui, do nosso pedestal. Não precisa ser muito perto. Tipo, aqui assim já é o suficiente, tá? Se eu colocar aqui, ele já vai puxar a hora que eu mandar ele puxar. Então, aliás, eu já vou até deixar aqui, porque eu quero, porque é da hora. Unique Matrix. Pronto. Muito bonito, né, velho? É muito da hora, velho. É muito da hora. É, mamãe, eu já entendi. Tá vendo aqui, ó? Hoje você tá comediante hoje, né, mãe? Hoje eu tô... Ai, mamãe, não mata. Mas você sabe que se não ela se mata, né, mamãe? Nossa, é muito forte, velho. É muito forte. Isso que você é low level. Fazia se fosse alto level. Ah, não sou low level. Eu tô level 22. Sou mid level. É low level. Ah, fiquei triste agora. Mid level mais de 30. Nossa, fiquei triste agora. É bom, gente. Então, agora nós temos aqui a nossa, entre aspas, fabriquinha de essência. Funcional. Eu só vou fazer depois um pouco de cano pra poder eu tomar isso daqui. Essência, né, mamãe? E eu confirmei, galera. Existem sim coisas que tem mais de 5, ó. Como vocês podem ver, esse talismã, ele tem 6. Mas nós temos um pequeno problema porque a gente só pode colocar até 5, no máximo aqui. Então ali eu não sei. Talvez eu tivesse que ou ligar ele com um cano pra puxar direto ou talvez perder uma das essências. Eu realmente não sei como eu faria, mas eu não posso colocar mais do que 5 aqui, segundo o próprio Towncraft. Beleza, gente? Mas o que eu quero fazer agora, galera? Agora eu quero fazer uma outra coisinha no Towncraft. Eu quero dar uma evolução em uma outra coisa que é nas nossas varinhas. Nossas varinhas. Agora, vamos lá. É, a parte que é mais... Pode falar o que quiser. Eu gosto dessas partes de magia, de alquimia, mas eu gosto das partes de bater, velho. Eu gosto de brigar. Eu gosto de brigar com os outros. Eu gosto de ficar forte. Aqui. Gente, nossa varinha. A gente tá usando varinha de Great Wood, tá? Ela é legal. Ela é boa. Mas ela é somente a segunda. Olha as opções. Olha a quantidade de opções que a gente tem aqui pra fazer os cabos de varinha. Tá? Nós temos de cana-de-açúcar, nós temos de Blaze, de Obsidian, de Gelo, de Quartzo, de Osso e também de Silverwood. Pra depois, mais pra frente, fazer uma outra aqui que eu não sei do que que é. A de Osso é a única que eu não vou pegar, gente. Porque, como vocês podem ver, ela tem essa mancha no fundo e ela vai me dar... Ahn... Como é o nome daquele negócio, amor? Não é Tint. É o outro. É, é um negócio. Esqueci o nome agora, galera. De verdade. Vou até olhar. Warp. Ela vai me dar warp, galera. E realmente, ela vai me dar warp e flux. E é uma coisa que eu tô tentando evitar o máximo de ter, tá? Porque isso daqui, ele fica dando uns efeitos ruins em você com o tempo. Mas ela é forte? Em compensação? Talvez ela seja, amor, amor. Ela é um conhecimento proibido. Ela vai me dar bastantinho warp até. Então, eu não tô a fim de pegar agora. É magia. É magia ruim. É. Magia negra. Então, galera. Eu quero pegar algumas dessas varinhas aqui. Eu quero ver qual que é a melhor, qual que é o maior custo-benefício, tá? Se você não olhar na Wiki do Towncraft, não tem como você saber porque ele não vai falar aqui pra você, tá? Hum... Hum... Apesar que ele mais ou menos dá uma explicação. Esse daqui é tudo cheio de segredinho, né? Ele é bem cheio de segredinho. Ele até que dá mais ou menos uma explicação aqui, ó. Depósito de vis de fogo. Ou seja, essa aqui provavelmente vai ser melhor pra fogo. Essa aqui melhor pra gelo. Essa aqui melhor pra terra. Essa aqui pra ar. E essa aqui pra ordem. Interessante. Interessante. Essa daqui seria... Entrópico. Sei lá. Entrópico. Umas palavras difíceis, né? E bom, gente. Liberei aqui, então, algumas coisinhas. Eu liberei a vara de Silverwood. Mas pra fazer ela, a gente precisa fazer lá na infusão arcana. Que é aquele negocinho lá em cima e precisa de mais pedestais. Não vai tanta coisa, mas a instabilidade é moderada. Então, antes de fazer ela, eu acho que é interessante a gente fazer as velas, né? Ou as coisinhas que diminuem a quantidade de porcaria que pode acontecer com a gente. Gente, é bem melhor a gente fazer. E depois eu liberei também, gente. Aqui, ó. Precisava liberar ela. Pra liberar essa daqui, que é a que eu mais tô focando agora. Que são as staffs mágicas, tá? Elas não servem muito pra fazer crafting. Mas elas guardam muito vis dentro dela. E elas são boas pra ataque. Tá bom, gente? Gente, pra fazer elas é bem fácil. Eu preciso de haste de Great Wood. De Great Wood, que é só colocar ali na mesa. Ele faz haste de Great Wood de boa. E eu preciso do Primal Charme. O Primal Charme, ele é médio de fazer. Ele seria fácil, né? Um estilhaço de cada aqui, praticamente. Duas barras de ouro. Bastantinho vis de cada um. Mas mais do que o suficiente. A gente tem mais do que o suficiente. Só que ele precisa desse Balance Shard aqui também, galera. Tá? Esse Balance Shard, pra fazer ele, eu tenho que jogar qualquer estilhaço. Dentro de um Crisol. Que tenha as outras essências. Que esse estilhaço não é. Se eu joguei um estilhaço de água. Aqui eu tenho que ter as outras essências básicas. Exceto a de água. Entenderam? Então assim vai. Só que o problema, galera. É que o Crisol, ele é meio mala de mexer. Você vai ter que fazer uma conta certinha. Pra saber, tipo, o que você tem que jogar certinho ali dentro. Pra ele destilar. Por um exemplo. É aquilo que eu já expliquei pra vocês naquela hora, né? Se eu vier aqui. E jogar duas pedras dentro do Crisol. É a mesma coisa daquilo ali. Ele vai me dar. Olha lá. Ele vai me dar. Duas terras. Se eu jogar duas pólvora. Uma pólvora. Ele vai me dar quatro ígnes e quatro perdito. Então eu tenho que conseguir o número exato, galera. Entendeu? Eu teria que jogar uma pólvora e duas pedras. Pra eu ter quatro. Quatro e quatro de cada um. Entendeu? E ainda ia faltar as outras coisas. Porque se sobrar as coisas aqui. Eu vou deixar ficar sobrando. Ele pode transformar em tint, gente. Tint dá aqueles efeitos ruins e tal. E não é legal. Então a gente vai pesquisar direitinho, galera. A melhor combinação possível pra gente usar. Pra jogar aqui, tá? Pra gerar o mínimo. Ou se possível. Nenhuma tint. Tá bom, gente? Eu até faria isso nesse episódio agora. É de boa com vocês. Mas infelizmente, galera. Como eu falei. A gente tá tendo muitos problemas. Aqui no meu computador. O meu Minecraft já crashou duas vezes, galerinha. Tá? Então eu vou ter que formatar meu PC. Esse, um, dois, dez. Pois é. Eu vou ter que formatar meu PC. Então infelizmente vai ficar pro próximo episódio, galera. Porque agora a gente vai, vai, vai colocar o nome dos maimotinhas no nosso templo. Porque a gente esqueceu vez passada e não dá pra abrir mão disso, né? As magias que ficam de lado. Porque os maimotinhas são mais importantes, gente. Mas então, galera. Agora, bem honestamente, a gente pede até desculpas por não ter conseguido fazer isso nesse episódio, tá? Fazer a magia completa que a gente queria nesse episódio. Porque infelizmente meu Minecraft tá crashando. Meu PC tá travando demais, gente. Eu vou ter que formatar ele de forma bem... Gente, tem um Creeper aqui dentro, amor. Meu Deus do céu. Mamãe, como assim? Creeper não. Tem um Creeper. Não, mas eu mato ele de boa. Ele se enroscou na água ali, ó. Doi hit já era. Temos que ver isso aqui. Temos que reconferir a iluminação. Tem algum lugar mal iluminado aqui. Meu Deus do céu. Creeper não. Então vamos fazer as lãs dos maimotinhas amanhã? Ah, vamos lá. Tô no tempo chegando já. Beleza. Bom, gente. Estamos aqui então no nosso maravilhoso templo. Pra colocar mais algumas lãs. E hoje, galera, hoje não serão 10 lãs. Serão 11 lãs. Porque a gente lembrou que o nosso querido inscrito Aleph, ele falou que ele apareceu duas vezes. Porque ele apareceu com o nome dele mesmo, Aleph e tal. E ele acabou aparecendo com o nome dele que tem no Twitter, né? Que eram as Elskis. Então ele pediu pra gente trocar, gente. Ele foi muito honesto, muito legal. Brigadão, Aleph. Foi bem legal essa honestidade sua. Então hoje vai caber mais um inscritozinho aqui. E foi ele, 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 ele. O Jonatas Monteiro. E vai lá, eu vou colocar vermelha. Ele é a mala vermelha. Ele não falou a cor dele, eu escolhi vermelha. Então ficou muito bonito. Parabéns. Muito obrigado, Jonatas. E vamos lá, vamos de costa aqui pra mostrar. E o próximo é o Rivelino Nery. Parabéns, Rivelino. E vou colocar um beijo, desculpa, porque não tem até agora. É tão bonita essa cor. Muito bonita, né? Muito obrigado, muito obrigado por ter compartilhado, feito as coisinhas tudo. E parabéns por ter aparecido. E o próximo é o Yuri Felipeto. E aí, amarelinha. Ai, beijo amarelo. Verde e amarelo, é verdade. Sessão Brasil. Isso aí. Brigadão, gente, de verdade. E o próximo, próximo, próximo... É o... Cayan Christopher. Acho que é assim que falei, sei lá, errado. Desculpa. Pode ser Cayan Christopher também. Muito obrigado por ter aparecido, por ter compartilhado. Ciano. Brigadão, Ciano Bonita, bela escolha. Mas querendo ou não, ficou verde, azul e amarelo, né? Ah, é verdade. Verde, amarelo e azul no caso, mas enfim. E o próximo, próximo, o Lucas Metroid, meu xará. E também gosto de Metroid, cara. Parabéns, é um excelente jogo. Luzinha azul, parabéns e muito obrigado. Vamos para o próximo marmotinha, que é o Caio Augusto de Carvalho. O que você fez, né, Moé? É o Lucas Metroid, que era o Ciano, e o Cayan, que era a azulzinha. Pera aí, que eu tava sentindo uma coisa diferente aqui, ó. Ai, meu Deus, ó. Mas de qualquer jeito, a bandeira do Brasil continuou certa, cara. Não, super. Agora ficou mais certa ainda. Sensacional, muito legal. Agora sim, Caio, sua lã. E muito obrigado por ter aparecido e muito obrigado por ter compartilhado. Isso mesmo. Mãe, ela, moé? Agora aqui, deixa eu ver. Mãe, mãe. Ela tá certo, eu tô confirmando se a luta tá certa. Minha ordem aqui. Ah, vem mesmo. E o próximo, 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 a Amanda Silveira. Agora é minha xarázinha. Xarázinha da Momo. Também sempre compartilhando. Bela, com a irmã Lolilás, Barra Roxa, é muito bonita. Parabéns e muito obrigado, tá? Próximo é o Alisson Moraes. Obrigadão, Alisson. Parabéns por ter aparecido e muito obrigado. E esse ano também. Linda, lã. Ela escolha. Todas as lãs são bonitas, não tem como não falar mais. Enfim, vamos lá, vamos lá. Próximo, próximo. O Luan Gonçalves. O Luan Gonçalves, ele é filho de um amigo do meu irmão. Sério? Que legal. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo compartilhamento, gente. E mais uma lãzinha. E vamos lá pra próxima. A próxima é do Emiliano Bandeu. Emiliano Bandeu. Que azul. Muito obrigado por ter compartilhado. Parabéns por ter aparecido aqui. Tem mais uma, mano? Mais uma. E comecei. Mais uma. E ao Luan Fernandes. Parabéns, Luan. Muitíssimo obrigado por ter compartilhado. Hoje foi de dar esse ano, hein? E por ter aparecido aqui. É bom, gente. Por hoje são esses os novos. Nossa, bastante sendo mesmo. Esse trecho aqui ficou bem azul. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou, tá? De verdade. A gente fica realmente muito agradecido. Parabéns a todos que apareceram. E mais uma vez, galera. Se você tem compartilhado, mas ainda não apareceu aqui. Pode ter certeza que o seu nominho está na lista. Não precisa se preocupar. Não tem só mais esses espaços aqui. Tem os outros andares. Ainda tem mais um monte de espaço, gente. Não se preocupem. Provavelmente vai ter mais uns quatro andares aqui. De muitos nomes bonitos. E se acabar, a gente faz outro tempo. Não tem problema. Sem problema nenhum, galera. Então é isso, gente. Muito obrigado. De verdade. A todo mundo que tem participado, compartilhado e ajudado a gente aqui. Belezinha, gente? Isso aí. E lembrando, galera, quanto mais... Deixa eu falar. E lembrando, quanto mais você compartilhar, mais chances você tem de aparecer aqui no... Lembra dos inscritos. Às vezes quem só compartilhou uma vezinha, assim, consegue demorar demais, né? Porque não aparecem tantas notificações pra mim. Mas você aparece várias vezes, seu nome tá aqui com certeza. Com certeza, gente. É isso, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, desculpa aí pelo episódio não ter sido terminado, digamos assim, da forma que eu queria. Eu queria ter terminado aquela coisa da varinha. Mas eu vou realmente precisar formatar o meu PC, galera. Tá difícil isso aqui. Desculpão aí. Mas é por uma boa causa, porque depois as coisas ficam melhores. Espero eu, né? Depois que foi formatado. Porque também nunca usei o Windows 8. Só o 7. Espero que o Windows 8 também não usou e com a minha cara. Acho que não, mamãe. O Windows 8 tá de boa. É, espero. Bom, galera. Mas é isso. Um enorme abraço. Muito obrigado. Vamos ficar aqui com essa cena da mamãe morrendo. Falou. Você me ajuda. E fui. Socorro, mamãe. Tchau, gente. Um beijo no próximo vídeo, deixa o seu like. E se inscreve no canal do vídeo nas redes sociais. E se inscreve no canal do vídeo nas redes sociais.